O combate do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya conta com o apoio de movimentos sociais, sindicatos, fiéis das religiões de matriz africana espíritas, católicos e evangélicos Todos colocam a fé e o trabalho coletivo e individual a favor da saúde dos baianos Atendendo a convocação do governador Rui Costa lideranças religiosas e representantes dos movimentos se reuniram no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado É um convite muito bom, oportuno nesse momento porque nós já estávamos fazendo com iniciativa própria e com a iniciativa agora de parceria com o governo nós vamos utilizar algumas ferramentas, algum instrumento do próprio governo para que nós possamos chegar até aos nossos membros e os nossos membros levar toda a comunidade onde nossos tempos hoje estão aí espalhados por toda a Bahia Líder religiosa do candomblé, Macota Valdina defende que o povo de santo seja capacitado para atuar no combate em seus terreiros e locais sagrados onde nem todo mundo pode entrar Outra sugestão é adequar a utilização de alguns instrumentos religiosos que acumulam água para evitar o mosquito Água para nós é vida Então a gente tem que cultivar a água viva, que é fonte de vida e não a água que cria mosquito para matar Os agentes de saúde de toda a Bahia também estão mobilizados por meio do sindicato da categoria Nós já estamos mobilizados, conversando, já nos reunindo com a COSEMES com a SESAB e diversos outros órgãos justamente para que a gente faça uma campanha a nível de Estado para a gente combater esse mosquito O evento contou com apresentações do secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas e do secretário de Comunicação Social, André Curvelo sobre as formas de disseminação do mosquito, das doenças, das formas de combate prevenção e como acionar o Estado O governador falou também sobre a tecnologia aplicada ao controle do Aedes aegypti O Estado da Bahia já vinha investindo há algum tempo atrás na pesquisa, na ciência através de uma instituição chamada Mosca Média, lá em Juazeiro e nós já vimos, inclusive, o ano passado, feito um teste dessa produção do mosquito transgênico do mosquito geneticamente modificado em Jacobina e em Juazeiro e o resultado foi excepcional com a redução da população de mosquito em 80% Então nós apresentamos esse projeto à presidenta Dilma pedimos o apoio dela para que a produção possa sair de 4 milhões de mosquitos para pelo menos 12 milhões de mosquitos e com isso possamos começar a distribuir esses mosquitos modificados para as cidades com o maior foco do mosquito Essa técnica não visa e não conseguirá eliminar 100% do mosquito mas visa reduzir drasticamente a população como tem acontecido nos dois experimentos que foram feitos onde a população do mosquito naquela área foi reduzida em 80%